No Brasil, é um dos países de farta agricultura. Aqui se planta e se come de quase tudo. A carne de boi e de frango é uma das principais carnes consumidas no Brasil. Mas entre os animais, não se come a carne de cavalo. Será que existe um motivo para não comermos a carne de cavalo? E será que a carne desse animal faz mal ao ser humano? Opa, eu sou o Alexandro Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. E se você gosta de histórias, curiosidades, notícias, é importante que você já deixe aí o seu like nesse vídeo e também se inscreva aí no nosso canal, para não perder os próximos conteúdos. Cavalo. É um animal que, anterior à revolução automobilística, serviu muito aos seres humanos como meio de transporte. Muito provavelmente, se hoje em dia não existisse automóveis, seria bem provável que você teria um cavalo na sua casa. Mas graças a Deus e a mente brilhante do ser humano que existem os automóveis. E assim deixamos de lado o nosso meio de transporte antigo, que era o cavalo. Mas ainda assim, o cavalo ainda é muito utilizado como meio de transporte no Brasil. Como é o caso da região nordeste do Brasil, ainda se usa muito o famoso jegue para transporte. O jegue é, digamos, um primo-irmão do cavalo. Mas muita gente critica e não apoiam que os cavalos sejam usados nos dias de hoje como meio de transporte. Tá, mas já que não pode usar o cavalo como meio de transporte, e para comer, será que pode? Ou será que não comemos a carne de cavalo porque é ruim? Ou faz mal? Bom, segundo pessoas que já comeram a carne de cavalo, não é nada ruim, e nem faz mal à saúde. A diferença que a carne de cavalo para a carne de boi, é que a carne de cavalo é um pouco mais escura. E segundo dizem, é uma carne que pode ser comida até mal passada. A carne do animal, ela é muito consumida lá fora. Países orientais, como a China, lá eles comem cavalo. Quer dizer, chineses, né? Comem quase de tudo. Ô, povinho bom de boca, viu? Mas não só a China, como países também na Europa, países como a França, Bélgica, a Itália. É muito comum ver pratos apetitosos de carne de cavalo. O Brasil é um país gigante na América Latina. Já os Estados Unidos é um gigante na América do Norte. Tal o Brasil, como a América do Norte, que são países, digamos, irmãos, nenhum nem outro come a carne desse animal. Exceto num período, pra ser mais específico, em 1946. Onde ainda nesse período, né? Acontecia a Segunda Guerra Mundial. O presidente Henry, ele autorizou o consumo da carne de cavalo. Porque houve um grande desabastecimento de carne bovina no país. A explicação de não comermos a carne de cavalo, segundo dizem, tem a ver com a questão cultural nossa. Nós consideramos o cavalo e o cachorro também, como se fossem amigos, ou até, quem sabe, parente, um membro da nossa família. E por esse motivo, não consumimos a carne desse animal. Mas existe um porém. O Brasil, ele é um grande produtor rural, isso a gente sabe. O Brasil, em 2020, foi considerado o maior exportador de carne do mundo. Tanto é que no cenário internacional, o Brasil representa 14,4% em exportação. E acreditem, também exportamos a carne de cavalo. Olha, mas eu já rodei boa parte do Nordeste. E também conheço muitos estados do Nordeste. E posso afirmar que em alguns estados, como Pernambuco, Alagoas, se come, sim, carne de jegue. Muita gente só não assume, devido ao preconceito, né? Mas eu que viajo sempre para esses lugares, eu posso te afirmar que já vi casos de gente dizer que já comeu a carne desse animal, que é o jegue. Esse animalzinho aqui, que está aparecendo aqui. Esse é o jeguinho. E também, gente que já comeu a carne desse animal, dizem que é uma carne muito boa. E até, inclusive, uns tempos atrás, teve um caso na mídia onde foi descoberto. Uns caras que vendiam carne de cavalo, como se fosse carne de boi. E muita gente comprou, inclusive, comeu. E eu acho que eu já comi carne de cavalo enganado. Teve uma vez que eu comi uma carne num restaurante lá em Pernambuco. Eu vi, cara, que a carne estava muito escura e o sabor estava estranho. Nunca, sei lá, meio esquisita. Nunca antes comi uma carne com aquele sabor, sabe? Não sei se era o tempero. Talvez fosse. E eu ainda, inclusive, até questionei o garçom. Ele me disse que era um charque. É, mas se era um charque, pensa aí num charque gostoso, hein? Então, só aqui pra reforçar. Nós, brasileiros, não comemos a carne de cavalo, porque consideramos o animal como se fosse um membro da nossa família. Mas e você? Teria coragem de provar um bife de cavalo? Ou, quem sabe, um churrasco de cavalo? Comente aí, curte, deixa o seu like nesse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.